Fala minha galerinha, beleza? Meu nome é Jesse Martinez e eu sou daqui do canal Salvador Betas e hoje vamos falar de gaiola, vamos mostrar como a gente faz, falar não, fazer uma gaiola, mostrar de forma simples, rápida, econômica de fazer uma gaiola para seus betinhas, para eles não ficarem brigando, que já chegaram em um tamanho já, e aí vamos mostrar aqui, beleza? Antes disso, dá um like, segue nosso canal no Instagram também, no Facebook, valeu minha galera, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Aqui minha galera, o tamanho, você vai ver a caixa de isopor, o tamanho certinho que dê ela, aqui eu furei o fundo, com prego, furei ele todo, usei nylon, e aí prendi uma na outra, fiz de 6 em 6, sem encerra, aqui já está pronta já, aí aqui, eu forrei a caixa de salmão, né, com lona, e aí, está aí a gaiola, tudo bonitinho, as fêmeas vão ficar soltas, né, e os machos aqui presos, vai ficar tudo certinho aqui, tudo nos conformes, quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Pronto minha galera, aí, tudo separado, vamos ver o desenvolvimento dele, aqui são os dragons, são os dragons, são os dragons, tem um relacion, tem um relacion bonito aqui, SCP, né, e aqui são os dragons, cadê ele, vem cá, e aí, vem cá, vem cá, o bicho não some, o bicho é um pinuto que a gente nem vê, são pequenos ainda, né, mas tá aí, está pronto minha gaiola linha, já foi.